A conferência da ONU sobre mudanças climáticas continua, são debates, discursos e acordos. Vamos falar com a repórter Márcia Fernandes, ela traz pra gente outras informações. Oi Márcia, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, hoje é mais um dia de debates na COP27 em Charme Elchei aqui no Egito e um dos destaques é um painel que vai discutir hoje sobre a questão da transição energética. Esse painel reúne brasileiros, empresas brasileiras da iniciativa privada, integrantes da CNI e do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. E segundo o governo brasileiro, o Brasil ama uma potência no agronegócio com trabalho de baixa emissão de carbono, que pode afetar, que já é comprovado, que afeta, que pode causar o efeito estufa. E olha, uma outra novidade que ocorre lá é que a Fundação Banco do Brasil fechou uma parceria com o BNDES. Essa parceria prevê recursos para o programa Floresta Viva. Essa iniciativa do governo brasileiro prevê mais recursos para esse programa e ela reúne trabalho da iniciativa privada com a iniciativa pública para o reflorestamento de florestas com árvores nativas, com espécies nativas brasileiras. Esse anúncio ocorreu num painel sobre carbono e conservação. E os participantes falaram sobre as práticas sustentáveis que são tomadas pelo Brasil, tanto no campo quanto na cidade. Vamos assistir. Preservação da floresta, sistemas agropecuários integrados, projetos de energia renovável, iniciativas que podem gerar o chamado crédito de carbono. O objetivo desse mercado é incentivar práticas sustentáveis e reduzir as emissões de gases que causam o efeito estufa. O nosso desafio agora é como monetizar esse ativo, como monetizar, contabilizar, trazer valor monetário a isso. E aí sim, a gente vai ter uma estratégia para você preservar a floresta em todos os biomas brasileiros. Claro que carbono na vegetação nativa, na floresta amazônica é bastante importante, da restauração de mata atlântica também, mas nós temos aí biomas como a caatinga, que não tem uma quantidade expressiva de carbono, mas tem uma biodiversidade e características daquele bioma que devem ser valorizados. O BNDES apresentou as iniciativas do banco. Já foram feitas chamadas públicas para aquisição de crédito de carbono, incentivando o mercado. E também tem metas para o futuro. A gente almeja que 100% a totalidade dos empréstimos e projetos feitos pelo BNDES vão ter a contabilidade de carbono embutida por nível de projeto. E se a questão é reduzir as emissões de carbono no ambiente, a agropecuária tem papel central. O Banco do Brasil, que tem forte atuação no campo, também aposta nesse mercado e incentiva a preservação remunerada das florestas. Falando em mercado de carbono, no conceito da adicionalidade, temos um espaço muito grande, principalmente agora ainda no mercado voluntário, para que a gente possa emitir crédito de carbono para esses nossos fazendeiros, para esses nossos clientes e prestar todo o assessoramento técnico para que eles possam buscar algum meio de monetizar essas áreas.